I see it, I like it, I want it, I got it, yeah, I want it, I got it Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Tawana Duarte e tá começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo hoje a gente vai iniciar a primeira parte, eu espero, do tema Festa do Pijama Não vai ser vários vídeos, eu acho que não, mas eu vou fazer uma festa do pijama aqui em casa E eu decidi gravar pra vocês, né, algumas partes preparativas pra elas, pra festa A festa vai ser amanhã, sexta-feira, dia 30 de agosto, hoje é dia 29, quinta-feira E eu vim iniciar esse vídeo hoje, um dia antes, porque eu vim arrumar o meu quarto Como amanhã o dia talvez vai ser muito corrido, porque amanhã eu e as meninas marcamos a gente no mercado Comprar algumas coisas pra festa, e a festa do pijama vai acontecer depois que a gente chegar da escola Como amanhã tem aula, não tem como todo mundo voltar, então a gente deixou pra fazer na sexta mesmo Foi o único dia que dá Então vai ser da sexta pro sábado Aí depois acabou, não vai ficar até o domingo, vai ser até o sábado mesmo Então eu só vim fazer essa entrada pra iniciarmos, talvez, esses vídeos, né, de festa do pijama Com certeza vai acabar sábado esse vídeo Então eu espero ter gravado de 3 a 4 vídeos pra vocês Mas a gente põe a mão e torçam em ir por mim Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Apertinho das notificações, me segue lá no meu Instagram Que é rouba, tá, tá, com a galera do 27 Então é isso aí, bora lá arrumar meu quarto Ó, gente, meu quarto tá assim Ali tem aqueles coisas Ali tá mais ou menos organizado, minha cama E aqui tá mais ou menos organizado Tá, né Aqui eu tenho que tirar essas coisas Olha, eu tenho uma coisinha aqui da festa do pijama Que eu vou mostrar na segunda parte Ó, tá vendo Olha as coisas Ó, aqui tem bolsa, tem coisa jogada Tá bastante bagunça Agora eu vou ter que organizar tudo isso pra amanhã, então Amanhã tem que dar tempo Ainda deu... Agora, gravar um vídeo de ir mostrando As comprinhas pra festa do pijama Que estão mostrando basicamente tudo Então eu tenho que chegar em casa Tem que ir lá Tem que comprar as coisas com as meninas Chegar em casa Tem que estar cada um em sua casa Então eu tenho que chegar em casa Gravar um vídeo pra vocês Me arrumar pra ir pra escola Pra depois eu começar a gravar outro vídeo Então, sem bababá Eu não vou falar muita coisa Só vão acompanhando eu arrumando aí, beleza? Tchau! 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 Então gente, ó, já arrumei aqui Aqui vai ser a mesa que a gente vai comer Então eu deixei esses dois bancos ali A mesa eu já tirei tudo, só deixei isso daqui Que talvez até o final eu mostre pra vocês O ventilador tá limpo, mas amanhã talvez eu tiro O produto que eu usei aqui Já veio o baú pra cá Tem esse daqui que foi em cima da cama Que eu tenho que guardar A cama só vou arrumar amanhã, né? Aqui já tá bem limpo Só falta o chão pra arrumar, pra limpar amanhã E buscar o rochão, ó Limpei aqui o banco Limpei aqui, ó, ficou branco Até, né, um pouquinho Não vi isso direito, peraí Eu tô terminando de limpar aqui, então Peraí, gente Tá quase branco aqui Só vou terminar de passar o pano Aqui ficou organizado Porque eu já tinha arrumado Coloquei o love aqui junto Junto com as frases Aí ficou assim aqui Aqui o guarda-roupa tem que guardar essa blusa Arrumar aquela gaveta Tirar aquelas coisas lá de cima Tem que passar o pano no chão, né, gente? Como eu falei, aqui eu dei uma engrenzada Tem que só levar daqui pra cozinha Dei uma engrenzada aqui Pois, aqui e ali Essa cadeira vai sair E aqui vai ficar só o banco E as cobertas aqui em cima Essas outras vão pro guardar E é isso, gente Essa cadeira vai sair E assim que ficou o quarto Meio arrumado Eu só tenho que terminar de arrumar algumas coisas Algumas coisas só vai dar pra tirar amanhã Amanhã eu tenho que buscar o colchão da minha tia Pra elas dormirem aqui Mas beleza E é basicamente isso, gente Ó, eu organizei aqui, né Tudo aqui que vocês viram E amanhã eu só tenho que terminar De guardar algumas coisas E buscar algumas coisas Mas isso vai ficar pra outro vídeo, eu acho Então, eu planejo gravar mais alguns vídeos Mais alguns três ou quatro vídeos por aí Mas eu não sei Esse daqui já tá garantido, né, gente? Pra mostrar pra vocês Então Agora eu só vou terminar de passar o ano Aqui na minha penteadeira E depois eu vou guardar algumas coisas Que tão aqui em cima da cama Eu tenho que guardar esse urso Esse tapete que eu vou tirar daqui Isso daqui também vai sair Que é o produto que eu limpei Eu vou tirar Vou apelar até tirar esse imóvel Peraí É que meu irmão vai tentar O narco Ah, não Vou deixar aqui mesmo Eu vou tirar Esse big off aqui Mas tudo bem Deixa eu ir É, já tá com esse Ai, como se fala Esse mini bordão É uma mini toalha de mesa Então tá Amanhã a gente vai comprar comida É algumas bolas Né, mas essas coisas Ali no mercado A gente vai comprar no mercado Vai todas as meninas juntas Juntas, né Por isso Eu não sei se eu vou gravar no mercado Mas provavelmente Não Eu não sei Mas se vocês deixaram Bastante like Eu gravo no mercado Mas eu não garanto Que eu vou gravar, tá gente Como eu vou gravar Eu vou amanhã lá Então eu não sei Mas eu tô rezando Pra mim Vou pedir É gravar o vídeo De comprinhas Que estão mostrando Basicamente tudo Que a gente comprou Eu e as meninas Pra festa do pijama E mostrar algumas coisas a mais Eu vou mostrar uma coisa Aqui pra vocês Que vai ser esse potinho aqui Que vai fazer partida A festa do pijama Que tá com as Tampa-olhos, né gente Olha Tá com Eu vou mostrar pra vocês Nesse vídeo Pra vocês já ficarem empolgados E clicarem no like Pra ver os próximos vídeos Então Ó, tem esse daqui de sereia Tem esse daqui de rapazinha Eu não sei o nome disso Mas tudo bom Tem esse daqui Que é o que eu não sei Quem vai escolher ele Mas Eu não sou tão Eu não acho Eu não achei esse tão bonitinho não E tem esse que eu achei lindo Então Eu não falei que nem um aceio Que nem um Tão, tal, tal Assim Mas são tão É, são Todo olho Negócio Tipo assim Então amanhã A gente vai lá comprar Como eu já disse As comidas vão ficar aqui Por isso que eu der Uma arrumada aqui Eu já tinha passado um pano Aqui nessa mesa E amanhã E amanhã basicamente Eu só vou terminar De arrumar tudo Aqui Vou me arrumar Né gente A gente vai lá comprar Eu vou Aí elas vai pra casa delas Eu vou Vim com as coisas aqui Pra casa Junto com a Gi Vou tentar gravar um vídeo Tomara que dê tempo De gravar um vídeo Pra vocês Mostrando as comprinhas Aí eu vou tomar banho Comer essas coisas Então rezamos Que a gente chegue cedo aqui E dê pra gravar Esse vídeo pra vocês Então gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe né Deixa o meu like Se inscreve aqui no canal Apertindo as notificações Pra receber os próximos vídeos E também comenta aqui nos comentários Se tiverem aberto Sugestões de vídeos Que vocês querem ver aqui Tá bom? Também já me segue lá no meu Instagram Que é Arroba Tatá com a Gaia Doora27 Beijão Fui Tchau